A saudade do coração do carboeira É igual a uma esteira Faz o verimar o pará Ou então faz Com cá um toque de angola Onde o carboeira chora Mesmo sem querer chorar E aí se vê Que o lamento do guerreiro Sem rumo, sem paradeiro O eca que aparece Eles esquecem Que a morte e perigoso Tira o lento do pescoço E joga um verso lá Que diz amor Por favor espere um pouco Não vai me trocar por outro Eu vim aqui já voltar Oi, aqui de amor Tô quase louco Eu vim aqui já voltar Meu amor, por favor Espere um pouco Eu vim aqui já voltar Eu vim aqui já voltar Eu vim aqui já voltar Caramba 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 Na roda eu canto a outra Que agora o Berimbau Diz que ser feliz É o Berimbau